Fala, meus amigos! Eu sou o Jeterson Tigrão, sejam muito bem-vindos ao canal Recanto do Guerreiro E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como editar o goleiro do Palmeiras, o Vinícius Silvestre Esse jogador aí, lembrando que é utilizando o método copiar base, tá legal? Esse jogador foi um pedido do nosso amigo inscrito, Elton da Silva Dias Tamo junto, Elton! Eu vou fazer nesse vídeo a copia da base aí do Vinícius Silvestre Que você solicitou, beleza, meu irmão? Então vamos aqui no Palmeiras Ele já tá aqui, ó, pré-feito já, né? Praticamente, ó Ele é esse cara aqui, ó, de ponto conselheiro Esse daqui é o Vinícius Silvestre, tá ok? A gente vai selecionar ele aqui e a gente, a primeira coisa vem aqui, ó, copiar base E agora, o primeiro jogador que eu vou mostrar pra vocês aí Vai ser o companheiro aqui, ele tá no Fayanord De acordo aqui com a minha colinha, né? Aqui, ó, Fayanord Cadê o nome dele aqui? É o Skopirno, que é um nome estranho do cara, ó, aqui ó, esse aqui, ó Ô, Ziacup, eu acho que esse cara aqui é bem parecido, né? Eu ainda tô em dúvida, tá? Nem sei qual dos três que eu vou escolher Eu vou escolher agora Agora vamos pro próximo candidato aí Eu vou ter que ir lá no Sevilha Sevilha Cadê? O nome dele é Escudeiro Vamos ver Olha aí o Escudeiro Não tão parecido, né? Só mais o formato do rosto, o cabelo, o penteado não é o mesmo Mas é mais o cavanhaquezinho ali, né? É o formato do rosto e o cavanhaquezinho ali, beleza Vamos para a terceira opção É ainda no Sevilha aqui É ainda no Sevilha, é o Nolito Nolito, 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 Nolito Aqui, ó E eu vou escolher o primeiro, tá? Deixa eu ver aqui a fotinha do, 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 do Vinícius Silvestre de novo aqui, vamos ver Pois é, rapaz, pensando bem Deixa eu dar uma olhada lá de novo No menino do Pai Nolito aqui, cadê? Ah Nome estranho aqui, ó Ah, mano Esse cara aqui tá mais parecido Esse cara aqui tá mais parecido Vou escolher ele mesmo, beleza? Aí vai, fica a critério de vocês aí, beleza? É o Elton, né? Elton? Você vê aí, cara Viu qual que você gostou mais aí que parece mais com o Vinícius Silvestre E escolhe aí uma das três aí Todas as três são, são bem parecidas, tá? Aí vem aqui no nome do jogador Dou um triângulo aqui, né? Pra voltar pra conselheira E aqui eu vou, eu vou digitar o nome dele, né? Cadê os dados aqui? Ó, Vinícius Silvestre Lembrando que esse primeiro nome aqui tem que ficar tudo em maiúsculo, tá? Errei aqui Vamos, aí, ó Vini Vinícius É isso? É isso Silvestre Sil... Ah, tem ali, ó Silvestre Beleza Não vou botar na ração não, tá? Aqui, aí aqui já pode colocar Eu vou colocar V.Silvestre E aí pode ter botado de qualquer jeito mesmo Aqui, ó Já tá escrito aqui, ó Porque ele automaticamente lá já muda, beleza? V.... É isso mesmo Sil... Silvestre Ela já aparece lá E eu já mando o nome dele, brother Configuração básica Aí você vem aqui no Y Dá uma revertida bacana Se for no Playstation É o triângulo, beleza? Vem aqui, ó Mete o Y ou o triângulo Ele volta pra posição dele Posição jogável Y ou triângulo Ele vai ser goleiro Aqui nas habilidades tem que ir tópico por tópico Beleza? Você entra aqui Aciona o triângulo Ou o Y e já reverte as configurações Eu vou melhorar ele um pouco aqui, tá, cara? Aqui ele tá overall 60 e pouquinho Eu acho muita sacanagem isso, tá? Não, mano, não tem como Mesmo que o cara é terceiro goleiro Mesmo assim, velho Cadê essa? Aqui, ó Talento de goleiro, aí a firmeza Vou melhorar essa firmeza aqui Afastamento Reflexos Alcance, melhorar o alcance O cara é um cara de 1,95m, mano Pô, não é não? É o que eu penso Aí, ó 72 já, né? Pô, já é jogável, né, mano? Já é jogável Aí, ó Aqui eu meto um Y também Triângulo No estilo de jogo também, ó Vou revertendo, beleza? Pra poder sumir as características Do jogador anterior Que a gente pegou como copia de base Pronto Sumiu tudo aqui Próximo passo é aqui, ó Aparência Físico É só apertar o Y Outro íngulo também, ó Revertei, ó Pronto, olha lá, ó Olha o tamanho do cara Como é que o bicho aumentou Esticou, rapaz No site aqui Tá falando 84kg Então eu vou aqui pelo site Porque a Colômbia é muito louca Eu sempre Eu sempre vou por esse site aqui Eu uso como método de busca O Transfermark Ou O Gol também É bem legal No uniforme É isso aí mesmo Eu vou deixar a Adidas Cadê? Pelo que eu tô vendo aqui, ó Na mão dele ele usa uma luva da Penalty, né, mano? Mas não tem luva da Penalty Eu vou colocar essa chuteira da Adidas aqui E luva, cadê? Ó, não tem luva da Penalty aqui Mas a cor da luva que ele tá usando É tipo mais ou menos essa daqui Então eu vou colocar essa É tipo uma azul com roxa mesmo Vou colocar essa daqui, ó Beleza De resto é esse aí mesmo Legal ali, hein? Vinícius Silvestre 72 Bacana Ficou bacana, cara Movimento Último tópico aí Beleza Comemoração de gol Esse cara mete gol Olha lá Bom, já vençou Ele tem um golzinho de falta, né? Mas ele não bate falta Beleza Pronto Tá feito aí Goleirão Vinícius Silvestre Terceiro goleiro do Palmeiras Mais uma solicitação de um inscrito Sendo atendida Muito obrigado aí Aos inscritos Que estão solicitando jogadores Eu estou fazendo Se você não é inscrito no canal Por favor, se inscreve Pra não perder os próximos vídeos Digita aí nos comentários aí Algum jogador que você queira Que eu edite aí Utilizando o método copy de base Eu vou procurar uma face bem maneira Pra colocar e fazer esse jogador Tranquilidade Deixa o like Não se esquece, cara De deixar o like Se você está assistindo esse vídeo Se você já é inscrito Já troca ideia comigo aí nos comentários Faz o favor, deixa o like Se não é, não me conhece Se está assistindo pela primeira vez Também, cara Deixa o like Se você está utilizando aí Usando as informações desse vídeo Com base Pra você se divertir Eu te ajudo Você me ajuda Beleza, brother? Não custa nada Nós estamos juntos sempre Eu vou ficando por aqui Em mais um vídeo Meus brothers E fiquem sempre bem E fiquem sempre bem E fiquem sempre bem